fazer o autoteste na brastemp CREER primeiramente ela desligada, liga na tomada ela vai acender alguma luz dessa aí você vai ter que pôr na primeira aí depois colocou na primeira, aperta e segura até apagar a luz apagou a luz, ela já entrou em modo autoteste agora você aperta uma vez ela vai acender, tá só testando esse LED aqui o primeiro teste é esse beleza? aí aperta, ele vai apagar aperta de novo agora ele vai acionar o motor e a ventoinha tá? acionou aí aqui, aciona o ventilador você pode escutar a base aí clica uma vez, vai desligar o ventilador e desliga o motor agora vamos pra terceira aqui ele tá testando a resistência que tá aqui dentro geralmente você solta os parafusos e testa a ver se ela tá aquecendo espera uns 5 minutinhos pra testar o aquecimento da resistência ok? aí aperta acabou aí o quarto seria os LED ele vai testar as lâmpadas tudo que tiver em LED no refrigerador aí é o fim do teste é o fim do teste aí é o fim do teste